tudo bem pessoal estamos aqui com mais um vídeo dessa vez vamos falar sobre a edp energias do brasil e ela cotada como n br3 na b3 na bolsa de valores aqui do brasil e marquei aqui para esse pivô aqui 13 77 no 12 10 também esses preços vão servir de norte pra gente eu vou dar uma olhada no gráfico semanal agora marquei aqueles preços pivô no gráfico mensal vou nomear agora aqui a média móvel de 201 períodos e a gente pode ver aqui pelo índice de força relativa que está acima de 50 então a gente vai medir a corrida de alta a corrida de alta vai entregar aí também alguns pivôs que não puderam ser marcados lá no gráfico mensal porque não tinha preço em comum então vou aqui vou olhar e aí antes de mais nada se você gostar do canal tem muito mais coisa vindo aí dá uma curtida no vídeo se inscreve vou passar aqui a fibonacci e a gente tem preço pivô 17 47 e 18 97 marcando aqui o marcando aqui os fundos né marcar o fundo e o topo só pra ter uma ideia de como como a curva está sendo desenhada e bem por enquanto é isso eu vou aqui para o gráfico diário então essa é a visualização a os preços pivôs podem ser dados aqui pela pela fibonacci na quando ela foi marcada aqui é quando marquei a corrida de alta para verificar a correção é mais por enquanto a média móvel 201 também serve de norte para orientar e é bom prestar atenção aqui ó e na no obv principalmente no obv sobre ver vai ter coerência aí com alguma queda que reforça então é volume saindo né e e aí reforça a queda de preço por enquanto é isso bons treinos aí pessoal